Hoje, no 89 Lifestyle, a gente vai desenrolar uma ideia com o Viscar de Andrade. Ele é o cara do MMA, manja muito de artes marciais, é o treinador do Marcos Maluco, que é outro foda aralho, ele tem uma academia de lutas, é muito gente boa, e aí você vai saber aí tudo sobre esse rolê, inclusive, você sabia que esses caras conseguem perder tipo até 10 quilos em um dia? Como faz? Então fica aí que você vai ver a doideira que é. 89 Lifestyle. Viscar de Andrade, pra quem não conhece, o cara é um foda aralho. Vou dar só uma geral na capivara, quem já gosta desse tipo de Lifestyle, com certeza conhece ele. Vamos lá, o Viscar de Andrade, ele é lutador de MMA, participou do Tuff Brasil, lutou no UFC atualmente, é treinador do Marcos Maluco, foda aralho, que luta no UFC, ficou um tempão aí na Tailândia, fazendo treinamento de Mai Tai, ele é gente finíssima, manja muito do moio, bem-vindo, Viscar de Querido. Valeu, Luca, valeu, Dan, prazer estar aí de novo com vocês aí. Que é isso, a gente que agradece. Então vamos lá. Muita gente que vai assistir agora esse vídeo não conhece muito o estilo de vida que você vive e tem outros que já conhecem assim. Mas vamos do começo. O que é o MMA? O MMA é um mix martial arts, que é uma mistura de artes marcial, onde o lutador tem que estar preparado pra lutar em qualquer área. Então, sendo em pé, ou sendo no chão, sendo uma luta agarrada, você tem que estar preparado. Então, antigamente era um... que era o antigo vale tudo, né? Que era a disputa de artes marcial, pra saber qual era a melhor. Era o cara do Kung Fu, quanto o cara do Karate, o cara do boxe, quanto o cara do Muay Thai, e assim ia. Aí acabou que o pessoal do Muay Thai começou a treinar um pouco de Jiu-Jitsu, o pessoal do Jiu-Jitsu, começou a treinar um pouco do boxe, e virou esse mix martial arts, que é essa mistura. Então, hoje em dia, o atleta tem que ser um atleta completo, em qualquer área que ele for lutar, pra ele mostrar o seu desempenho. Se não chegar lá na luta em pé, o cara quer colocar ele pro chão, e o cara do chão quer manter a luta em pé, e assim vai. Então, vamos ter que ser um lutador completo hoje. Mas tem, assim, de algum jeito, alguns caras que preferem, tipo, Jiu-Jitsu, vai, por exemplo, faz esse pacote completo, mas tem uma preferência ali por um outro moio. Sim, eu comecei na luta agarrada, eu comecei no Jiu-Jitsu, depois eu parti pro Jiu-Jitsu, e hoje, se você achar minhas lutas, eu fico lutando mais na parte em pé do que na parte agarrada. Então, aí vai tendo a evolução do atleta, ele vai evoluindo, vai se descobrindo em algumas novas modalidades, e cada luta é uma luta. Então, tem luta que você vai focar um pouco mais em pé, tem luta que você quer focar um pouco mais no chão, você vai descobrir qual seria o melhor caminho pra você, o caminho mais fácil na luta, né? Mano, eu vi você numa, fazendo esse período, como se fosse um treino lá, na Tailândia, né? Cara, vi luta de você já ganhando dos caras ali no primeiro round, no Mai Tai lá, ela é roots pra caramba, né? Então, assim, que é uma luta em pé também, né? Sim, sim. E eu queria saber o seguinte, como que é a adaptação? Você fica a vida inteira ali, você deve ter começado criança no Jiu-Jitsu, e agora vai pro lado em pé, lutar com os caras lá, como é que foi essa vivência lá? Cara, então, eu treino, na verdade, em pé, o Muay Thai, desde 2005, então já tenho aí 13, 14 anos aí que eu faço a luta em pé. E meu treinador é um dos melhores treinadores do Brasil, que é o Veras, Francisco Veras, que tá aí há uns 20, sei lá, quase 30 anos no meio. Então, já venho treinando há muito tempo e me sentia preparado pra fazer a luta em pé contra qualquer um. Porém, é diferente, como você falou, lá é a terra do Muay Thai, é um pouco diferente, vai o pessoal do mundo inteiro pra lutar lá, pra treinar lá. E aí eu caí pra lá e fui treinando, na verdade, com um cara que começou comigo aqui no Brasil, treinando, e ele foi pra lá há uns 10, 11 anos, pra Tailândia, pra lutar. Fez uns 6 anos, 7 anos de luta lá, e ele ia voltar pro Brasil, os caras fizeram um convite pra ele virar treinador lá. E hoje ele tá, é um dos melhores treinadores da Tailândia, e aí quando eu fui pra lá, acabei ficando com ele lá, treinando, que já era amigo meu de velha data. E aí ele deu aquele retoque final, porque é um pouco diferente, porque eu treino Muay Thai pra lutar MMA, que é outra postura, é outro... É um Muay Thai adaptado. E lá teria que ser o Muay Thai deles lá, né, que tem uma certa diferença, né, a postura, um pouco dos golpes e tal. E eu fiquei, esse tempo que eu fiquei lá, cerca de 70, 80 dias treinando lá, fui fazer uma luta e acabei tendo a felicidade de nocautear no primeiro round. Então foi legal pra caramba. E eu vi uma vez no documentário que a Tailândia, na Tailândia, né, os caras, eles, no começo do Muay Thai, era rinha, né? E até o cara morre ou sai vivo, não tem essa. O Muay Thai é uma arte de guerra pra eles lá, né? Então, e é interessante, você luta lá, sabe o que a gente vê naquele filme? Os caras balançando o dinheiro, gritando, você não entende nada que eles estão falando. É daquele jeito. Nossa. E, assim, é bem em roots mesmo. Você entra lá dentro, lá assim, aquelas aqui, bancadinhas. Eu fui num estádio bem clássico de lá, que é o Bangla, né, onde eu lutei. Então é bastante gringos, sentados, assim, pra assistir. Bem roots, né? Bem roots. E a galerinha tocando, que eles ficam tocando os instrumentos deles lá, conforme vai passando os rounds, eles vão acelerando a música, que é pra acelerar o ritmo da luta. E quanto mais vai passando os rounds, mais vai subir nas apostas. E aquela gritaria, vai, dinheiro chacoalhando pra lá, pra cá. É legal, foi emocionante. Então, onde que veio essa ideia, assim, de tipo, ah, eu quero fazer isso? Você era moleque quando já teve esse gosto? Ou tomou uma porrada de algum cara maior e falou, vou me vingar? Não, acho que foi um pouco de cada. Eu sempre fui muito arteiro, muito bagunceiro. E meu pai me colocou no judô pra gastar um pouco de energia. Meus pais, na verdade, me colocaram no judô pra gastar um pouco de energia. E, pô, eu adorei. E eu fui fazendo, fazendo. E eu acho que, como toda criança, crescia assim, no Dragão Branco, aqueles filmes do Bandai, não sei o quê, tal. E aí, de repente, em 94, surgiu o UFC, que era esse desafio de modalidades. Como eu falei, era o cara do Kung Fu, o cara do Jiu-Jitsu, o cara do sei o quê lá. E eu alugava as fitas, ficava vendo. E era tipo o filme do Van Damme, só que na real, né? Como era de verdade. E, pô, como todo mundo ficou fã e fiquei louco pra fazer isso, só que era um negócio muito distante, tal. E só começou a crescer, crescer, crescer. E eu acabei largando a faculdade, que eu fazia na época com 17 anos, pra vir pra São Paulo, pra poder me dedicar a isso, a treinar e lutar. Bem na loucura mesmo. Sem, tipo, morava a 600 quilômetros de São Paulo, lá não tinha nada. Malemar tinha que ir em São Paulo, imagina lá. Aí vim pra cá, comecei a treinar, 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 e comecei a lutar. E acabou que deu certo. Não, esse lance do Tuff, a gente acompanhou, cara. Queria que você falasse assim, como que é a preparação de uma luta, assim, de UFC, dessas assim, tem uma perda de peso, é um esforço gigantesco pra você, de se pesar. Como que é essa preparação antes da luta? Então, a gente segue treinando sempre, seguindo uma linha de treino pra você ir evoluindo, e quando fecha uma luta, eu vou lutar com o fulano. O fulano, ele é bom de boxe, e tal, 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 tal. Aí você muda todo o seu treinamento pra focar nele. Dia a dia, você treina um pouco de tudo pra poder ir melhorando e evoluindo. Meu, pensa, se você tiver uma briga com o Viscardi, um dia sem querer, assim, você já dá um puta medo. Agora, imagina saber que ele tá treinando pra te socar. É, mas é os dois lados, né? Aí o meu céu, o cara também. Vamos lá, aqui. Então, você foca pra ganhar daquele cara. Então, você vai ver o que ele faz de bom, e você faz de bom, por qual caminho você vai tomar. Como eu disse, de repente eu vou focar mais alto em pé. Ah, esse cara, o detalhe é focar mais no chão, tal. Aí você vai ver o melhor caminho e vai treinar pra isso. Só que aí tem, você falou, a questão da perda de peso. Então, eu normalmente peso cerca de 90 quilos, 88, 90. Sem quantia altura? É, eu tenho um 82. Oh. E, só que o peso, a minha categoria, são 77 quilos. Então, eu tenho que perder cerca de 10 a 13 quilos pra poder lutar. Como, né? Só que, tem várias formas. Eu começo a me alimentar de forma um pouquinho melhor, corto as besteiras, e conforme eu aumento a intensidade dos treinos, o peso já automaticamente cai um pouco. Então, eu vou treinar com uns 85 quilos, mais ou menos. Ainda assim, são 8 acima, né? Em média. Aí, esses 7, 8 que vai ficar acima, eu tiro de um dia pro outro. Ah, passa agora, como faz isso? Só que é peso falso. A maioria dos atletas fazem isso. O que a gente faz é desidratar o corpo. Conforme você vai treinando, vai ficando mais músculo, mais músculo, mais músculo, mais músculo. E o músculo é feito, a maior parte dele, de água. Então, a gente, eu faço 24 horas antes, eu corto água e comida e sigo treinando. Aí, eu faço alguns treinos bem absurdos. Segue treino, não fica com tontura, não. Fica, passa mal. É que você vai acostumando. O principal é a cabeça. A cabeça fica querendo te travar o tempo todo. Porque as primeiras 4 horas, 6 horas, é muita, muita fome. Fome, fome, fome. Aí, você não pode mais comer. Depois, dali pra frente, é sede. É desesperador sentir sede. E você segue treinando, então, é com umas roupas plásticas, fazendo, tipo, treino de sombra, algum treino de luta, fazendo corridas, e sauna, que é a parte desesperada. Você entra na sauna, tá lá 70 graus, você com roupa plástica, você entra lá dentro e fica lá, você tá com um reino de sede que você já tá... Tem cara que desmaia. Já teve gente, já chegou a óbito, fazendo isso já nas antigas. Porque realmente, é devastador pro corpo. Como eu falei, a cabeça, você tá lá dentro, às vezes você tá lá... Porque você faz todo esse treino e depois falta, sei lá, uns 3 quilos, aí você vai tirar na sauna, porque você já não aguenta mais fazer exercício. Então, na sauna, você só fica parado, suando, né? Perdendo peso. Só que chega num ponto que você não consegue mais. Aí o cara fala, vai ficar 20 minutos, aí você fica 5, 6, 10, você começa a passar mal, não aguenta ficar mais, você começa a ficar desesperado. Aí é onde você sai de lá, tal, fez uma, duas entradas, aí você vai lá e vê que você perdeu, tipo, sei lá, 1 quilo. Aí falta 2 ainda. E a hora de chegar pra pesar... Tá chegando, tá chegando, sei lá, você tem que bater o peso meio-dia, 10 da manhã faltou 2 quilos. Às vezes acontece, você fica lá desesperado que você não vai conseguir. Aí é onde alguns atletas travam por causa da... A cabeça trava eles. Aí é hora de você sair de lá, relaxar um pouco, conversar, tentar relaxar a cabeça, a treinadora conversa com você um pouco, você vai dando uma relaxada pra você conseguir voltar e perder esse restante de peso. Porque é uma obrigação, você assinou um contrato com um mês, dois meses antes. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer é bater o peso. Isso é o mínimo. Depois não tá ainda. Você não pode, atleta que não bate o peso é total responsabilidade. Então, você está sabendo um mês antes, dois meses antes, igual eu deixo pra perder o peso em cima da hora. Então, se eu deixei pra perder, eu tenho que perder. Isso, cara. Você falou bastante sobre cabeça, né? Assim, da importância da nossa mente aí nessa trajetória. A gente entrevistou uma vez aqui o Henrique, que ele é psicólogo do esporte. É bem interessante as coisas que ele falou sobre o lifestyle mesmo de atleta competidor. Você já fez algum tipo de funilaria mental? Tem vontade de fazer? Como que você cuida da sua cabeça? Então, eu já falei já bastante, bastante não, mas algumas vezes com psicólogo do esporte. Eu acho super interessante. Eu não faço acompanhamento, assim, sempre, mas eu acho interessante fazer. Eu acabo conversando muito com meus treinadores. Eu gosto muito de assistir algumas coisinhas meio que motivacionais. Eu converso muito comigo mesmo, assim, principalmente quando eu vou lutar. e aí eu faço muito trabalho de visualização. Eu acho que é super interessante você visualizar você treinando, você visualizar você entrando no ginásio, você visualizar você ganhando, você às vezes passando por alguma situação desagradável na luta, alguma parte que você não está bem, você dando a volta por cima, você visualiza o todo, tudo e qualquer coisa que poderia acontecer na luta. Isso eu acho que a gente traz uma tranquilidade para quando acontecer isso, eu falo, peraí, eu já passei por isso, agora respirar e fazer isso. Então eu acho que é super interessante passar com o psicólogo que ele vai te dar essas coordenadas, ele vai te ensinar a fazer isso, ele vai poder te acalmar, porque a cabeça nesse momento pode ser a tua melhor ajuda como o seu pior inimigo. Se você não tiver que a cabeça boa, você começa aí, a primeira dificuldade que vai acontecer na luta, vai ser certo que vai, você trava. Eu já vi muito cara voando no treino, o cara é sensacional, chega na hora da luta, o cara trava, o cara perde para uns caras que não teria como o cara perder. Cabeça, travou a cabeça, não sai nada. Você já achou alguma vez assim, no durante que você ia bater as botas? Agora eu vou morrer, já era, paguei, fui para o saco. Já, já. Já teve alguns momentos assim de tipo, achar que não dá mais, aí é tipo, aquele filme do rock, aí você para, respira, você fala assim, tipo, o Gugoli falava, só mais um round, aí tipo assim, vou segurar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e até o final. Já teve lutas, mais de uma em especial aqui que eu estou lembrando agora, o cara estava, mais nas antigas, o cara estava 10 quilos, quase 10 quilos acima do meu peso, ele estourou o peso, eu aceitei lutar e fomos lutar. E aí foi uma luta muito dura, estava muito quente no dia, acabou a luta, eu ganhei na decisão dividida, foi uma luta dura, 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 e eu saí de lá, fui direto para o hospital, e ele também, chegou ele lá no hospital, e ficamos lá um tempão, tipo desidratado, mal, por causa de pancada e tudo lá, mas não foi nada grave, mas ficamos algum tempinho lá, e aí depois a gente batendo o papo da luta no hospital, então já teve algumas vezes, você meio puxado. comenta para o Viscar, daquele lance do Correio lá. Outro dia eu e a Luca, a gente estava indo para o Correio, e vi um cara meio mendigo, meio bêbado, o cara assustou uma menina, e deu um grito para um cara que estava passando, e esse cara que estava passando, estava nervoso, sei lá, e começou a socar o cara, e a gente ia, calma, calma, depois o bêbado ainda entrou, o mendigo ainda entrou no Correio, falou, quem que foi aí, e nessas, a gente não queria que o cara conhecesse mais, daí eu ia de longe, e falei, calma aí e tal, não sei o que. É, mas foi legal, deu uma paz igual. Foi mais ou menos para a paz igual. Eu fico imaginando assim, como é que funciona a preparação psicológica para o dia a dia, você... Porque a gente falou, a gente falou assim, imagina se fosse o Viscar, 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 você entraria para apartar uma briga, você... Como que é a provocação e o trabalho psicológico para um cara que sabe lutar, não destruir um cara que só está nervoso e sei lá. Então, eu no caso assim, contra o bêbado, muito provavelmente eu não faria nada. Agora, contra o outro, ia depender, porque assim, eu já tive já em festa, alguma coisa, sempre tem um empurro-empurro, alguma coisa aqui, se você for tomar partido com todo empurro-empurro que tivesse... Está ferrado. É. Então, principalmente se eu conhecer, eu vou aí sim, eu vou entrar. Nesse caso, eu vi algo acontecendo, eu disse, pô, sei lá, o cara igual você falou, o cara estava bêbado, mas sei lá, foi besteira que ele fez, o cara estava totalmente errado e eu vi que vai rolar uma agressão realmente assim, eu vou intervir. Agora, se o cara caçou o outro, falou, ah, tipo lá, deu um empurrão, falou um monte para ele, eu vou passar e vou fingir que nem vi. Então, eu vou depender da situação. Se eu achar que o cara vai machucar e o cara não tem, nem a menor condição de se defender e tal, como você falou, você viu que o cara não estava nem vendo o que estava acontecendo, o cara estava irritado por outros motivos e ele tomou a dor lá e foi meio que em cima do cara e você interviu. Então, provavelmente eu faria a mesma coisa, mas não iria agredir, a não ser que depois, contudo, o cara viesse para cima, mas muito provavelmente o cara não veria. Mas o cara que sabe lutar que nem você, ele raramente entra em uma treta. É verdade isso? Eu queria saber se é verdade ou não. Eu vou te falar que tem dois tipos. Eu já vi, a grande maioria é mais controlada. Os que entram são aqueles que treinam, mas não levam um negócio muito. A filosofia. A grande maioria se controla. Não quer dizer que nunca vai acontecer, porque é ser humano como o outro. Então, por mais que a gente tenha um controle maior, a gente é mais tranquilo, gasta tudo no treino, chega na rua, está leve. Tem um de outro que você está mais irritado, tem uma vez ou outra que você está um pouco mais nervoso por causa de algum motivo, mas é muito mais difícil. O Fiscard? Eu vou falar por mim. Eu já tive muita oportunidade de poder, assim, tomar a partir contra alguém e não também. Ficou de boa. O Fiscard, ele tem uma academia que eu e o Dan, a gente foi lá, era mó legal. E vocês têm aula lá também de Mai Tai, como que é o esquema? O que vocês ensinam? Qual que é o rolê? Para quem está ouvindo e quer entrar. A ideia lá é ensinar arte marcial, tipo, na essência. O bacana de lá é que todos os professores são lutadores, realmente. Você vai aprender com quem realmente sabe e vive disso, que tem uma certa diferença. Hoje em dia, a gente vê muito professor, o cara trabalhando no escritório de TI logo do dia e à noite ele dá aula de boxe, sei lá. Então, não é o foco dele. Não, lá todos os lutadores são profissionais, então ele vai ensinar na essência. E é para todo mundo. É para quem quer começar a fazer uma arte marcial, aprender, é para quem é fã, quem quer virar lutador, quem quer só perder peso de uma maneira diferente, mais dinâmica. O cara pode ir lá treinar jiu-jitsu, boxe, MMA, Muay Thai, fazer o próprio funcional, musculação. dá uma maneira diferente de ele entrar em fórum, que está vindo bem. Ricardo, queria agradecer aí o seu tempo, suas dicas, informações, muito legal o papo com você. Obrigada demais por ter vindo aí e até uma próxima em breve. Valeu, valeu. Fico felizão de estar aqui mais uma vez. Obrigadão, Luca. Obrigada a você. Vamos lá, dia 26 na torcida lá pelo Marcos Maluco no UFC, representando o Brasil. Valeu. Oi, Oi.